E vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, jogadores podem abandonar o Vasco? Entenda comigo, Alexandre Campello escancara de vez em live a situação real do gigante da colina. Enquanto isso, leva esse ano, segue firme fazendo sua campanha e Fábio Cordella esteve mais uma vez em live, muito próximo dos torcedores, respondendo a perguntas e principalmente falando sobre Balotelli. Vamos que vamos! Tá conhecendo o nosso canal agora? Já chega aí se inscrevendo. Aperta aí o botão de se inscrever, divulga pra geral nos seus grupos, dê essa moral pra gente, compartilha, deixa aí o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Não esqueça, ó, sininho aí ativado pra você ficar por dentro de tudo que rola no gigante da colina. É, querido, o presidente Campello esteve falando em live ontem a respeito de jogadores estarem ali pedindo rescisão de contrato uma vez que o Vasco inteira três meses de salário atrasado. Não tem como pagar, segundo o próprio Alexandre Campello, o que deixa a torcida muito preocupada. O Alexandre Campello esteve dizendo a seguinte questão, abre aspas. O Vasco tinha apenas dois meses de atraso salarial antes da paralisação. A partir do terceiro mês de atraso, o atleta pode ingressar na justiça pedindo a rescisão do contrato. Obviamente que o Vasco não pôde honrar seus compromissos com essa pandemia. Se já tinha dificuldade antes da pandemia, essas dificuldades aumentaram e muito. Estamos trabalhando bastante no sentido de tentar solucionar essa questão financeira. Poxa, Alexandre Campello, antes da pandemia, o senhor já trabalhava muito, né? Tenso dizer isso, dá uma dor no peito de falar isso, mas é pura realidade. A diretoria aí tentando sanar as dívidas, dívidas incontroláveis que aparecem no Vasco e não consegue sequer ali manter os salários atrasados. Eu deixo uma pergunta pra vocês. Não tinha como manter os salários. E agora na pandemia? Confesso a vocês como vascaíno que sou muito preocupante. Continuando o que o Alexandre Campello disse em sua live. Pela parceria e pela forma que os jogadores se comportaram ao longo dos anos de 2018 e 2019, sempre entendam o esforço da direção e sempre sendo parceiros do clube. Eles abraçaram o clube, passaram por momentos difíceis, sempre se mostrando parceiros. Eu não acredito que num momento como esse, de grande dificuldade, pelo qual passa o mundo inteiro, alguém ingresse na justiça com esse pedido. Não tivesse informação de nenhum atleta que estivesse em fazer esse movimento. Queridos, é claro que eu entendo. Queridos jogadores, entendemos vocês. O momento é difícil e como o Campello disse, eu também acredito que nenhum jogador vai ingressar na justiça por questões de quebra de contrato. Mas vale destacar, são salários atrasados, tem jogadores que dependem disso, mas em meio à pandemia, eu acho que eles vão abraçar como sempre abraçaram o clube. A maioria dos jogadores que a torcida ama e comemora junto e fala sobre eles, eles sempre abraçaram o clube. Gostaria de perguntar a vocês aqui nos comentários. Acreditam aí numa debandada dos jogadores, queridos? Será que é possível? Vamos aguardar. Um salve para Sueli Constante, sempre participando. Para Flávia Reis, aquele abraço. Meu amigo Plástico Santos, lá em Altamira, no Pará. Manuel Messias, lá em Patos, na Paraíba, sempre fortalecendo o nosso canal. Vamos que vamos, né, queridos? É, galera. Fábio Cordela e a campanha do Levem Ciano segue firme, né? O Levem Ciano vem fazendo sua campanha, entrevistas em vários sites. Eu estou aqui tentando trazê-lo aqui ao nosso canal. Deve ser uma live junto dele também para tirar todas as dúvidas do torcedor, porque cada semana surge uma dúvida nova, né? E o Fábio Cordela esteve em live ontem no Instagram. E quem acompanhou pode perceber que a torcida caiu em cima de pergunta. Ele que pode ser o diretor executivo aí, caso o Levem Ciano seja eleito. E foi perguntado para ele, de 0 a 10, qual a possibilidade de Balotelli jogar no Vasco? Segundo o nosso querido Fábio Cordela, a chance é de 10. Os camaradas estão muito confiantes. Fala que o próprio Balotelli quer jogar, quer vir jogar no Vasco, pela história do Vasco. E os próprios torcedores perguntaram, e eu concordo com a pergunta do torcedor, mas como trazer esses jogadores? Segundo o Fábio Cordela, vai tentar convencer os jogadores a diminuir o salário pela história e pelo que vão fazer no Vasco. A reestruturação que será feita, o nome será escrito na história, e segundo o Fábio Cordela, isso ali atrairá jogadores. Essa campanha do Levem, o que deixa muitos vascaínos ali assustados, porque é muito grandiosa. Eu confesso a vocês que a gente tem que analisar muitos fatos, mas o qual deixa o torcedor ali sonhando em ter um Vasco muito forte e aguerrido em campo, como sempre fomos. Infelizmente, tem alguns anos aí que estamos deixando de ser, e eu continuo acreditando que nós voltaremos a dar novos saltos aí na história do futebol mundial. O presidente Campelo falou sobre as receitas, que vai estar soltando o documento, informando sobre todas as receitas de 2018 e 2019, dando um salto em 2019 para 40 milhões. O que Campelo esteve dizendo sobre isso? Abre aspas. Como o nome diz, são receitas recorrentes, não são excepcionais. Trouxemos dinheiro novo já em 2018. Em 2019, vocês vão poder observar que conseguimos aumentar em 40 milhões de reais essas receitas recorrentes. Isso demonstra que essa gestão está trabalhando muito para trazer o que chamamos de dinheiro novo. Houve aumento em royalties, bilheteria e sócio-sucedor. Por outro lado, o nosso compromisso em manter o controle sobre os custos gastamos menos em 2019 do que em 2018. Aí cabe a pergunta, se não o contrato que contrataram no ano de 2019, então o Alexandre Campelo teria uma economia muito maior. A torcida quer isso. Vamos aguardar, segundo ele, vai ser histórico isso, mas o que a torcedora quer é que a casa fique em ordem o mais rápido possível. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus. Valeu! Fiquem com Deus.